Bom dia, bem-vindos a mais um diário da minha alimentação, vlogão, que eu filmo de sábado até, ai gente, de sábado a sexta-feira. Então, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai tomar de café da manhã, eu tô fazendo reeducação alimentar. Aí, sábado e domingo, eu tomo café normal, almoço, janto, faço lanchinho. Mas, de segunda a sexta, eu só como uma vez por dia, só à noite, quando eu volto do serviço. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do nosso sábado, tá? Pra vocês verem como que é. Já coloquei roupa aqui, tô colocando roupa pra lavar. E agora começa a rotina dos serviços de casa, né gente? Depois eu vou lavar a louça. E é isso, sábado iniciou, dia de faxina, dia de maratonar. Agora eu vou preparar uma crepioca. Tava com saudade de comer crepioca, gente. Fazia um tempinho que eu não preparava. E eu vou preparar aqui direto na xícara mesmo. Eu vou usar duas colheres de tapioca. E vou usar... Vou usar um ovo aqui. Vou misturar bem. Aí, eu vou colocar na minha frigideira. Ela já tá quente aqui, já tinha ligado o fogo. Aí, ela fica bem quente. Ela já tá perdendo a aderência a essa panela. Eu tenho até que comprar outra. Já tá grudando as coisas. Antes, quando ela era novinha, ela não grudava nada. Era muito boa de fazer crepioca, tapioca, até ovo mesmo. Mas agora ela já tá grudando um pouquinho. Mas até que eu compre outra, eu vou utilizando essa mesma. Aí, ó gente, quando a gente joga na frigideira quentinha, ela já vai formando a crepioca. E é muito bom, gente. Aqui por cima, eu vou colocar... picar queijo. Eu tenho um queijo aqui que a Marisette trouxe pra mim do interior. Ela mesmo que faz o queijo. E eu vou picar ele. E vou colocar aqui por cima. E eu acho que vai ficar muito boa essa crepioca. E aí 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 Aí agora que já tá bem sequinha, eu vou dobrar ela pra dar um charme. Ó como ficou bem fininha, bem sequinha. Ai gente, eu adoro o crepioca é muito bom. Aí eu já vou desligar aqui, tirar pra não queimar Aí o meu prato, eu já coloquei mamão picadinho Aí o meu café da manhã agora já está pronto Aí eu vou preparar agora o do lindo, ele quer ovo frito com óleo mesmo Aí eu vou preparar aqui o dele agora E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto